Olá, meu nome é Gilson Cássia Ramos, eu sou médico cardiologista e vou te responder a seguinte pergunta. Viagra ataca o coração? E eu os convido a me seguir aqui no meu canal e ainda no meu Instagram, arroba o Dr. Gilson Cássia Ramos. A resposta é não. Viagra não ataca o coração. Eu sempre enfatizo e eu sou obrigado a perguntar para o meu paciente se ele vai começar a tomar Viagra, se ele toma um remédio da família dos nitratos, os mais conhecidos, monocordio, sustrate ou isordio. Essa combinação é uma bomba relógio e é proibida. Pode causar hipotensão, parada cardíaca e morte. Então não é o Viagra que ataca o coração, é uma combinação de dois fármacos. Concluindo, o Viagra é seguro para o coração. Ele é proibido com a família... O Viagra e Congênides, né? Ele é proibido em associação de uma família de medicação, da família dos nitratos. Fora disso, extremamente seguro para o aparelho cardiovascular. Eu aproveito a oportunidade para convidá-la a me seguir aqui no meu canal e ainda no meu Instagram, arroba Dr. Gilson K. 100 Ramos.